É, realmente, muitas pessoas julgam a minha casa por ela ser vazia. E eu só tenho um caixão e um pôster de greve. Porque, por sinal, eu acho que o foco é analfabeto, né? Ele esqueceu que polícia tem assento. Mas o que muitos de vocês não sabem é que minha casa vazia agora tem uma cozinha. Ó, ó, dá um liga. Tá até um fogão aqui pra fazer essa comida de vampiro. Agora me fala o seguinte, pra quem tá criticando a minha cozinha, a sua faz isso? E aí? E aí? Olha lá, a lojota vampiro aqui, ó. Receitas de vampiro com lojota vampiro. Uma música chata, pega. Pelo amor de Deus, cara, precisa de uma música mais animada. Eu só queria mostrar que tem receita de vampiro mesmo. E por sinal, hoje em Minecraft e Pandora temos muitas coisas pra fazer. Olha a lua nova, que bonita, né? Que fodera que tá fazendo aqui? Para de atirar, eu sou polícia. Bom dia, mano, eu vim visitar sua casa nova, mano. Que da hora que tá, né? Você viu a decoração aqui, ó? Ficou da hora, né? Eu achei da hora. Tua casa parece um f***, né? Por quê? É porque por fora é bonito, mas por dentro é só ar. Ok, mas você farpando as marcas, elas querem me patrocinar, me deixar ricos, né? Ué, mas é f*** gostoso. Só queria que viesse mais. Me patrocina, pelo amor de Deus. Ô, olha a minha cozinha. Ah, pelo menos a cozinha tá bonita, tá no estilo. O que é isso aqui, LG? Ô, eu fiz agora, gelatina. Você quer? Tem uns pedaços ali dentro, LG. Tá certo isso? É morango, é vaga doce. Toma, pega um potinho aí. Pega um potinho aí, pega um potinho aí, pega um potinho aí, come aí. Pode pegar? Pode pegar aqui? Mano, visita... Com um pedaço, meu. Vai, come aí, come aí, come aí. Ele não sabe que ele muda de vampiro. Eu tô de fome, você pode me bater um pouquinho? Ai, ai, ai. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Aí, eu posso comer. Mano, eu vou dar nota. Se for mim, eu vou ser sincero. É a primeira coisa que eu cozinhei no servidor. Tá bom. E aí? Grande, LG, minha tela tá virando, LG. O que aconteceu? Que efeito que deu? Eu tô com náusea. Ah, porque você não é vampiro, deixa eu transformar você. Pronto. Não! Boa sorte, você é vampiro. Ô, você não vê esse papo de vampiro não que eu meto bala, tá ouvindo? Eu já transformei. Transformou, não? Sim, ó. Toma um hot dog pra quando você virar vampiro. Não é possível. Não é pra agora! É pra quando eu virar vampiro. Eu vou virar vampiro? Por que eu vou virar vampiro? Eu te morri. Eu não quero ser vampiro, mano. O que é isso? Você vai gostar, relaxa. O prefeito gosta de vampiro. LG, se eu tiver que entrar nessa máfia de guarda-chuva, eu lhe pego, tá me ouvindo? Zé, o prefeito gosta de vampiro, pensa nisso. Eu vou ser o maior vampiro que esse servidor já viu. Pô, assim que eu gosto. E lembra, como eu te transformei, você é meu subordinado, tá? Eu acho que já é a quinta vez que eu transformo o Phantom e ele não se toca que ele foi transformado. Pera que eu fiquei curioso, eu vou levar um potinho pra mim, pra comer durante a viagem de hoje. A real é que a gente tem alguns subjetivos até que legais hoje pra fazer. No último vídeo a gente encantou a nossa armadura, mas a real é que ela continua sendo uma porcaria. E eu tava dando uma olhada em todas as possibilidades de melhoria pra armadura de netherite. E uma que eu olhei que é bem forte, essa daqui de Dragon Scale, que é de escama de dragão. Mas, como a gente vai ter que pegar itens de dragão que não são fáceis, eu tava pensando em a gente garantir a nossa sobrevivência, pegando algumas maçãs encantadas e outros itens mais fortes. Então meio que... Cidade ancestral, não tem muito segredo, né? E a parte boa é que eu acho que eu vou me dar muito bem numa cidade ancestral, por causa que lá é escuro. Eu me enxergo no escuro, eu sou um vampiro, tenho espadas de vampiro e se precisar eu vou virando morcego. E eu até posso ficar invisível. Então você queria saber no vídeo aí? Pelo amor de Deus, cara. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos, viu? Pelo amor de Deus, por favor. Quero chegar a 5 inscritos no meu canal. Bom, pelo menos até onde eu sei é bem tranquilinho ir pra uma cidade ancestral. Mas eu tenho que pegar aqui e clicar aqui, ó, em cidade ancestral e mandar procurar. Eu vou seguir essa bússola e GG. É, pra quem não conhece, essa bússola, ela funciona assim. Nela existem todas as estruturas do Minecraft. É só escrever o nome, mandar procurar e ela vai me falar exatamente aonde tem uma. Prático, não? Olha, por sinal, ó, apareceu uma construção aqui do Simpsons aqui. Eita, que doideira, cara. Da hora, né? Eu gosto da ideia de aparecer mais construções pela cidade. Vai ficando mais bonita, mais viva, sabe? Tanto que logo, logo eu tenho que fazer o meu restaurante vampiro. Afinal, agora eu já tô até fazendo receitas vampíricas. Enfim, o resto do caminho pra cidade ancestral, eu vou ter que cruzar esse lago e vai ser pra lá. Muito provavelmente, alguém já vai ter explorado lá. O que não é um problema, porque aqui nesse modpack, a gente tem aquele mod que faz que cada baú seja o único pra uma pessoa. Então mesmo que alguém já tiver ido lá, não vai ser um problema pra mim. O que é ótimo. Bom, de acordo com a bússola, é só acabar aqui. Até agora nada. Ah, pelo amor de Deus, né? Essa cidade ancestral não existe. Ah, existe sim. Foi mal. Até peço desculpas, viu? Bom, deve ser logo aqui embaixo, então, né? Ahn... Acho que eu achei. Agora é só descer, né? A caixa mandou. Como um coração warden? Que tipo de ordem é essa? E por que tava azul? Ó um baú. Ah, nem é a massa que eu quero. Bom, eu sou um vampiro, então primeiro que eu vou enxergar aqui. Segundo que eu vou voar. Não vou ser tonte de ficar andando pra explorar o ardem, né? Agora eu tô pensando aqui. Será que eu derroto o ardem mesmo? Uh, meu disco favorito do Mime. Pior que o que eu queria era a maçã dourada encantada, mas eu não tô achando. Olha quem nasceu aí, ó. Eu até posso te derrotar agora, mas... Quer saber? Eu vou fazer essa missão da caixa. Eu vou te derrotar e eu vou comer esse coração. Mas... Eu quero fazer minha armadura de dragão primeiro. GG, maçã encantada. Uh, mais uma. E aí, Zé Suave? Como é que cê tá, meu irmão? Uh, mais uma maçãzinha. Mais uma maçãzinha. Mais uma aqui. Mais uma aqui. É, acho que por essa cidade ancestral, acabou as coisas. Deixa eu dar uma última olhada desse lado aqui. Ah, foi tudo. Mas que negócio que eu fiz aqui, por sinal. Uh, ganhou proteção ao sol. Olha que legal. Ah, não ganhei, não. Bom, valeu a pena. Pegamos seis maçãs encantadas e vários livrinhos encantados legais. Agora vamos seguir o resto do nosso plano. Fazer a armadura de dragão. Aí a gente vai enfrentar o Arden lá. Bom, agora que eu acho que a gente já tem tudo, é bem fácil conseguir o resto. Bem aqui, aonde está a nossa gloriosa, pânico, perfeita, beldade, hype, caixa de Pandora, tem a sala de portais. Como usa Blue Skies, Nether, a Heather, que eu amo muito, Twilight. Ué, o dente tá bloqueado? Ué. Oi, cê é proibido. Tá querendo ser preso? Sabe ler não? Eu sou polícia. Mas por que tá preso? Sabe ler? Sabe ler, ó. Não tá escrito polícia aqui, ó. Tá escrito polícia panto. Você é polícia panto? Você nem é polícia, porque a polícia tem aceito. Tá escrito errado. Cê vai tomar tiro. Cê é desacato a autoridade. Eu sou polícia também, mula. Cê não pode me prender. Claro que eu posso. Já vi você sendo preso. Então eu vou prender você. Não, cê não pode. Cê tá apontando uma arma pra alguém que é do governo aqui, ó. Policial? Cê é crime. Desacato. Eu também sou policial. Isso é desacato se você querer reclamar comigo. E se a gente se juntar pra prender o Foca? Eu concordo. Não, mas pera. Como que funciona isso aqui? Eu queria ir pro Dendy. Então, é que tava interditado, porque teve uns problemas lá, mas já era pra ter abrido, sabe? Mas como a polícia tá de greve, aí ficou aí. Eu tô tirando aqui agora. Ah não, doido, Zé. Tô indo lá derrotar o... Pegar o bagulho do Ender Dragon pra derrotar o Arnigan. Uma missão pra derrotar ele. E daí comer o coração dele. E tem disso. Só se cê vê algum skook lá dentro, cê ignora, tá? Depois cê me avisa se cê vê algum... No End? É, coisa louca, mano. Só segue teu rumo aí, tá? Tá bom, tamo junto. Ué, por que eu vim pra cá direto? Ah, eu não viro um morcego no The End. Eu não sabia dessa. É, mas aqui tem tudo menos skook. De qualquer forma, eu preciso derrotar o dragão, então... Ué. Tá, né? Então, deixa eu fazer quatro cristais do End. Tome, tome, tome e tome. Ah, peraí. Tive uma ideia. Vamos ver se eu consigo atirar no Ender Dragon. Eu sou a polícia, vai ser mó fácil. O dragão tá um pouquinho bugado ali, mas é o que importa. Tome, tome. Bom, só falta um pilar e a gente pode começar a derrotar ele. Tá descendo. Acabou a munição. Cê tá ferrado, viu? Só de cê descer aqui, cê tá ferrado, viu? Aí sai mesmo, em choque, viu? Assim que eu gosto. Ganhador deve ser invicto, viu? Aí ele tá descendo de novo. Aí, só mais um pouquinho. Só mais um! Vorta aqui! Vorta aqui, cê! Ah, agora vai, cadê? Aê, tome! Tome! Uh, vários drogas. Comeu torto, né? Tá bom. Temos aqui quatro Dragon Scale e uns itens que eu não vou usar pra nada. Ou vou. Bom, vamos fazer primeiro a nossa armadura. E se for legal, no futuro a gente pode fazer as ferramentas. Já o modo de template melhoria, eu acho que é numa cidade... Numa Indy City. Ó, acertei. Bom, agora é isso, né? Bora lá. Não sabia, mas o Dend é... Diferenciado. Bom, achamos. Eu não sei se isso vai ter nos baús daqui, no baú do barco ou o que vai ser. Então, vamos esperar por enquanto. Que isso? Uh, baú! Ai, para! Para! A parte boa é que, pra quem não percebeu, esse slime, ele literalmente copia o item que você tá usando pra bater nele, pra bater na gente. Mas, como ele não é vampiro, ele não dá dano com essa espada. Se ele fosse, eu teria ferrado. Ahn... Vários nada. Paia. Vamos ver aqui. Hum, um disco diferente. Bom, é isso, né? Por enquanto. Vamos pro barquinho lá, ver se vai ter o item. Ó, pior que tem aqui uma bota bem legal. E... Ah, só tem uma elytra aqui? Eu nem sei se a elytra tem utilidade. Bom, vou tentar achar outra cidadinha celestial. Vai que só essa daqui que deu azar mesmo. Nossa, eu literalmente não andei em nada. Era bem ali que a gente tava. E já tem outra. E tem barco. E é maior. Só aproveitar e pegar umas pérolas aqui. Tá, estou aqui em cima. Vários nada. Ok, outro baú com um grande nada. Ahn... Outro também com vários nadas. E agora só falta o barco do DEM. Pera aí, gente. Carma aí. Eu sou vampiro. Gente, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada na Wikipedia do mod. E aparentemente, a gente conseguiu isso daqui. Homem. É derrotando o dragão. Mas o que é aquilo ali? Dragon Skin. Ah, é do mod de magia. De qualquer forma, é... Essa porcaria simplesmente não tem como duplicar. Então eu vou ter que derrotar mais vezes o dragão. Muita é paia, viu? Muita é paia, viu? GG. Por algum motivo, quando eu entrei no portal, eu vim parar aqui. Mas temos tudo. Eu tinha um no meu baú já. Eu podia ter pego um a menos. Eu já... Calma. Não fique doido. Não fique doido. LGGJ. Nossa, vocês não têm ideia. Eu trabalho que irá fazer isso. Enfim, deixa eu fazer minha armadura logo. E olha. Olha. Dá um ligue. Aquela é bonita. Ó, fiquei fofinho. De qualquer forma, agora... Dá na hora de derrotar o Warden. Nossa, olha a minha barra de armadura como subiu. Vamos ver se vai ser difícil ou não, né? Por sinal, os meus Hot Dogs acabaram e eu vou ter que fazer mais depois. Mas por agora, só alegria. Prontinho. Estamos aqui na nossa cidade ancestral. Ó, os Warden continuam aqui. Eles não saíram. Vamos testar. Meio coração, sério. E se eu quiser, eu posso literalmente, ó, comer aqui, ativar este poder e este poder que eu nem dano direito. Eu tomo. Isso que eu não tenho a fúria do vampiro aqui, que é dar mais dano ainda. É, eu posso literalmente me alimentar e ficar parado enquanto ele me ataca. Será que vai faltar muito pra derrotar ele? É, foi até que de boa. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu tenho o coração do Warden. Eu posso ativar o portal ou comer ele e me infectar? Afinal, tem mais pessoas com o olho azul no servidor. O que será que é a melhor opção? É, a missão tá feita. Mas... Eu não sei se funcionou. E coisa que mudou é que o meu olho está mais claro. Peraí, e se eu ativar o disfarce? Ah, acho que funcionou.